Tem um relato aqui da Polícia Militar, um relato de uma certa indignação. Esse elemento aqui foi detido de manhã com uma pistola .45, que inclusive até pouco tempo era que nem policiais militares podíamos ter. Ele foi detido com uma pistola .45, com um revólver calibre .38, muita droga consigo. E ele, pelo fato de ser menor beneficiado pela lei, está aqui solto agora. Exatamente três horas depois do fato de acontecer, ele está aqui solto, sem camisa, transitando na rua, né? E aqui a gente está relatando essa indignação, porque nós estamos aqui trabalhando e um elemento desse, com um porte desse aqui, beneficiado pelo fato de ele ser menor, ele está aqui solto, transitando na rua, como se fosse uma pessoa qualquer. Diga as armas aí que você estava. Fala você agora, se identifique, fala a arma que você estava. Que pistola foi? Foi a .45 e .38. E .38, não foi? Que tipo de droga foi apreendida com vocês? Foi só a cocaína e a maconha, só. Só a cocaína e a maconha. Fala alto. Só a cocaína e maconha. Cocaína e maconha. Cocaína e maconha. Muito bem. Muito bem. Esse é o trabalho da polícia. Ultimamente a gente está aprendendo, infelizmente, essa própria justiça injusta, justiça injusta, faz esse tipo de serviço. Daqui a pouco ele começa a atuar novamente. Aqui. O beneficiado pela menoridade. É menor estar em casa agora, né? Pode andar com a .45. Eu não posso. Porque a lei me proíbe. Mas você pode. Eu que não posso, foi eu. Que se eu for solicitar a mil burocracia. Mas você pode. Você pode. Você é menor cidadão de bem boa conduta. Você está aí agora. Três horas. Você saiu primeiro que foi policial. O policial estava de serviço ontem. Ele assumiu outro. Seis e meia da manhã. E ele saiu mais tarde do que você. Ele está lá agora enganchado lá no processo burocrático para responder e tudo. E você está aqui solto. Cheio de venezes. Você está aqui solto. Ele está lá morrendo de fome, de sono. Doido para ir embora com os afazeres domésticos que ainda não foi feito. Mas você está aqui ó. Tirando sua onda de playboy. Olha o trabalho de enxugar gelo. Isso aí. Tchau.